O RACE Cai e depois fica mais de boa Depois que carrega aí na memória A MG82 está bem forte Eu coloquei uns attachments nela Apesar da puxada de mira demorar A velocidade para deletar os inimigos Como vocês puderam ver É gigante E aí a gente vai alterando depois Testando mais armas, testando possibilidades Mas cara, o jogo está gostosinho Tem aqui Possibilidade de apoiar a arma Eu não coloquei aí a minha hotkey Então está ali, use X Para apoiar a arma, sendo que não tem X Uma das subs que eu mais gostei Acho que foi a sub que eu mais gostei Nossa, muito, muito móvel Você fica um trem bala com isso aqui O pente não é muito grande Mas também não tem muito recuo Então só vamos Ah, eu preciso testar um negócio para vocês Que é a montada da arma E tem... Tem tiro cego, tá? Tiro cego é quando você se abaixa Atrás de um obstáculo E você faz assim com a arma e atira Só atira de hipfire Inclusive eu vi isso de shotgun Tá? Você está atrás de um cover, por exemplo Sei lá Aqui Aí você pode colocar a arma para cima Assim, você não mostra o seu corpo Só mostra a arma e atira Ó, essa aqui é a arma apoiada Ou seja, mesma engine do Modern Warfare Quando a gente fala mesma engine, tá gente? Não é só o motor gráfico É tudo que rege o jogo É toda a programação Engine é o motor É toda a programação do jogo Então quando a gente fala que a engine do Modern Warfare É a mesma Da do Vanguard Ou a do Vanguard é a mesma Do Modern Warfare Quer dizer que absolutamente tudo do jogo É construído em cima do motor do Modern Warfare O impacto das balas A física Os slides Um pouco do gráfico também Gráfico, efeitos, partículas, etc É tudo do Modern Warfare É isso aqui, ó É Modern Warfare Apoio de arma A gente já conhece Então Quando for rolar a integração com o Warzone Vai ser bem mais tranquilo Bem mais tranquilo Podem ficar descansados Eu vou bater com eles aqui É a Alice, ó É a Alice ali, ó Inimigo É a Alice Gobi Certeza É a única que tá jogando de sniper aqui no servidor Tem um avião contra espião Que tira o radar de todos eles, né? Tá aqui, ó Falou Então todo mundo fica sem minimap É maravilhoso Vai tomando aí Hum, tomei Tá renegado Vou jogar um pouquinho de sniper, hein? Ah, tem uma escopeta de recarga automática Eu não sei o que que é isso É a escopeta de super curta distância Olha como é que é Abertona o hipfire Mas é Recarga automática é o quê? Escopeta de recarga automática Não sei o que que tem de recarga automática nisso aqui Eu sei que eu gostei As shotguns são tipo muito, muito rápidas nesse jogo Muito, muito rápidas Vamos de... Vamos pegar o sniperzinho O Snyder rifle Se pá, eu pego uma escadinha Um topo de teto Seria bem legal Tem escada aqui? Ali naquele palácio tem vários vagabundinhos Vários vagabundinhos Eu tô usando o eye tracker da Toby, tá? Então Essa bolinha azul que você vê No centro da tela É onde o meu olho tá buscando informações E é isso aí Vamos pra mais gameplay de COD Vanguard Agora No modo Blitz, tá? O COD Vanguard vem com uma nova feature Que é o seguinte Você Por mapa de multiplayer Você pode ter O multiplayer tático O multiplayer normal Clássico E o Blitz O Blitz vai socar player naquele mapa Aqui Um mapa de 6 contra 6 Vai ter 12 contra 12 Então Vai ser muito louco No tático O mapa É 6 contra 6 Se eu não me engano Ele tem 4 contra 4 E tem um tempinho de respawn Então é mais difícil É uma gameplay mais cadenciada Pra você que gosta De abrir pixel De segurar um pixel Uma coisa mais Estilo Rainbow Six da vida, né? E o clássico É clássico CODzinho normal Tranquilo Pra você que gosta Então, né? Seis jogadores dentro do mapa 6 contra 6 Então você pode Usar do jeito que você quiser Eu tô com o eye tracker ligado O eye tracker É um dispositivo que segue O movimento dos meus olhos Então vocês podem ver Pra onde eu estou olhando O que No FPS é bem interessante, né? Às vezes a gente deixa o cara Passar do lado assim E não ver Porque você tava olhando Sei lá, o minimapa Tá lá no minimapa Assim, ó Ou às vezes vocês Vêem que o streamer Por exemplo Não olha o minimapa Ignora completamente Você fala Pô, o cara muito perdido Não olha o minimapa Então vocês tem essa possibilidade Tem essa coisinha a mais Pra poder acompanhar o jogo Vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu pegar esse tenzinho aqui Vou apelar Os caras tão muito tryhard Vou apelar Peguei minha máquina na morte aqui Pronto Essa MG42 Tá muito forte Muito, muito forte Muito, muito forte Peraí, peraí, peraí Vou vim por dentro Porque o Nino tá ali do outro lado Se o Nino tá de um lado Você não joga, né? Eu coloquei uns atachamentos aqui Essa metralhadora leve Tá com coronha Que usou o meu recuo, né? Já não é o melhor recuo do mundo Dá uma puladinha Principalmente no começo do recuo, né? Tá aí um pouco triste Agora sim Vamos aqui na cabalice aqui Da galera Equipei a Stenzinha Porque é 12 contra 12, brother Tem que ser de SMG Não tem jeito Tava jogando de Atalhadora leve Agora vamos Porque aqui é full frenético, velho Full frenético Full frenético Nossa, que horrível, velho Tempo de arremesso desses Depois eu tenho que fazer um feedback Mais completinho pra galera Mas o tempo de arremesso Desses letais Tá tenebroso Tá muito ruim Tá muito ruim Tá melhor agora Capturar essas baixas confirmadas aqui Stenzinha, brother Sten é gloriosa É muito, muito leve E muito, muito boa Pente não é muito Muito comprido Mas dá pra remediar isso depois Contra espião? Tá aqui Tirei o mapa dos caras Vou ter que pegar aqui Essa BAR Porque tá acabando minha munição BR não é ruim não Mas também não é boa Sabe como é que é? Beleza A máquina da morte está pronta Quero ver mexer comigo, meu bebê Quero ver mexer comigo, meu bebê Máquina da morte no meio do bololô No meio do bololô Pra cair aqui na máquina da morte Aqui, ó Que escroto Máquina da morte com munição explosiva, velho É muito escroto Muito escroto É muito escroto Baixa dupla Baixa dupla Parece o modo zumbis, né? Baixa dupla Passando aqui na Aí não deu Aí fui ignorante, né? Tô sem life Fui abrir ali God Desgraçados me prenderam Eu que tô te prendendo, rapaz Sabe, cebolha Dando uma varada aqui God Cara, essa MTzinha Essa Stain Já tem minha arma do coração Que é uma arma full ninilis Full next Baixa dupla Velocidade de arremesso Das granadas Tá triste Tá triste Tá triste Tá triste Tá triste Tá triste Foguete V2 a caminho Ô, louco Vou colocar aqui uma Caixa de sofrimentos Aqui a caminho Caralho Que isso? Um nuke? Que isso? Ninilis Deu nuke Na fase? Que que foi isso aqui? SCP Beijão Caramba 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 Os caras No caro, velho Fum vício Beleza, né? Não queria mesmo? God Beleza Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, compartilhe Se inscreva no canal Nuke's todos os dias Em twitch.tv Barra jogue como um ogro Conteúdo exclusivo no Instagram Tiktok Um beijo no ogro Nosso conteúdo é diferente Deixa o Um beijo no ogro Legenda por Sônia Ruberti